Eu sou o China, te convido a ouvir as rapidinhas do China na Puts, Putsgrila, rádio rock de verdade. Últimas notícias, fogo corredor, folclore ao som de rock e maracatu. Quem admira a cultura brasileira, seja na música e ou no folclore, vai se identificar com lendas. O novo single da banda Fogo Corredor. Dejair Benjamim, fundador da Chandala, não CP solo no Rio do Cires. Spotify for Artists. Cartões promocionais, conheça essa nova ferramenta, tudo no site da Putsgrila. Trends Brasil, música e negócio. WME Conference, saiba o que são esses eventos de música, não fico por fora. Sacrifix, lança caótico lírico e vídeo. Anger, lançamento oficial do single Truculência, uma excelente música que trata do delicado tema do abuso de autoridade e violência policial. O Leopardo, lança punk rock Belino 89. E Álvaro Dutra, lança agora. Agora ele lança agora. É, agora. Ele lança agora. Para ler essas notícias na íntegra, basta acessar o site radiofutsgrila.com.br.